Música Mantida prisão de policial suspeito de matar filha de dois meses em Rio Branco, no Acre. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, entendeu que não há ilegalidade flagrante que justifique eliminar em habeas corpus. De acordo com o inquérito, o policial federal teria alimentado a criança de maneira proposital com uma substância que ela não poderia ingerir, pois se alimentava apenas de leite materno. O pedido da prisão preventiva foi negado em primeiro grau e o policial foi submetido a medidas cautelares como o comparecimento mensal em juízo, a proibição de manter contato com as testemunhas e o compromisso de não sair da comarca sem autorização judicial. Mas o Tribunal de Justiça do Acre decretou a prisão preventiva por entender que as medidas cautelares seriam ineficazes. De acordo com o Ministério Público, o acusado não aceitava a gravidez, fruto de uma relação extraconjugal, e teria, inclusive, manifestado interesse de que a gestante realizasse aborto. Teria ainda sinalizado que, caso a criança nascesse, atentaria contra a vida dela, simulando um engasgo ou sufocamento. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela quinta turma do STJ. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma